Olá meus amores, bem com vocês? Espero que sim, porque ainda não conhece meu canal, sejam bem-vindos. Vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês, gente, pra liberar hoje, tá? Tempo real pra vocês, tá? Então, por favor, já vai deixando seu like pra mim, pra me ajudar. Eu vou começar, gente, a tomar o café da manhã. Eu tenho muita coisa pra organizar, o quarto aqui tá uma bagunça. As crianças estão ali na sala brincando, né? E comendo também, tomando o café da manhã deles. E eu vou comer alguma coisinha também, gente, antes de iniciar aqui a organização da casa, tá bom? Tem muita coisa pra fazer, gente, tá uma bagunça, ó. A mesa aqui, ó, louças pra lavar. Enfim, eu vou tomar o cafezinho da manhã aqui agora e já volto aqui com vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu organizei aqui o quarto, ó. Arrumei aqui as camas, passei a vassoura no chão, né, pra tirar a sujeira. E como eu sempre falo aqui pra vocês, gente, de semana mesmo, eu sempre mantenho essa organização, né? Organizando tudo e varrendo, tá? A casa eu passo o pano mesmo de parta e sábado, que é onde eu passo pano em toda a casa, lavo o banheiro, né? Faço aquela faxina mais detalhada, né? E cada 15 ou 20 dias eu gosto de jogar água mesmo no chão da casa, tá bom? Então eu mantenho assim. Então eu organizei aqui, gente, o quarto. Peguei aqui as seringas dos remédios das crianças, que eu vou dar pra eles tomar agora, porque eles estão meio resfriadinhos, né? Aqui a gente tá aqui brincando, fazendo maquiagem. Gente, eu tô passando o contorno aqui, ó. Aí tipo, meu nariz ficou muito engraçado. E o Kevin subiu no carrinho sozinho, que perigo, né, Kevin? É. É. Aqui eu trouxe o remédio pra eles, tomar. Vai, rapidinho. Rapidinho, a Tata também vai tomar, vai logo. Pronto? Quer água? Não? Catch. Tem água? Vou pegar. Esse é o remédio das crianças, é o remédio do resfriado. Já, já eu tenho que dar também o da tosse pra eles. Então por aqui tá organizado, gente. Agora eu vou continuar varrendo ali o corredor. E o quartinho onde eles estão. E aí eu já vou pra cozinha, né, organizar lá. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri I'm just desurprised it's you Is this really happening here? I can't be too sure But one day I'll be yours It's gonna be here One day I'll be yours 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 Depois que eu lavei a louça, gente, eu já fui picar aí as linguiças, tá? Porque eu tinha colocado pra fermentar, né? Pra poder ficar mais fácil, porque ela fica mais firme, né? Pra poder cortar, porque eu ia fazer um macarrão. Gente, piquei aqui toda a linguiça toscana, ó, tá vendo? Eu gosto de fermentar ela antes porque fica mais fácil de tá cortando, né? Não fica esbagaçando. Então agora eu vou colocar na airfryer. Aí, gente, eu vou deixar 15 minutos. Aí depois terminou, eu vou dar uma mexida, né? E coloco mais 15, aí eu vou vendo. Quando tiver bem fritinha, pessoal, bem fritinha mesmo, ó. Aí aqui, ó, na panela, eu já coloquei a cebola, né? E o alho. Vou jogar as linguiças aqui agora. Com água fervendo pra adiantar, tá? Joguei aqui as linguiças. Agora eu vou jogar caldo de finor, tempero, o molho, né? E o creme de leite. E vou jogar o macarrão. Eu já tenho receita desse macarrão aqui no canal. Eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo ou na tela final. Caso vocês queiram passo a passo, tá bom? Mas eu tô fazendo bem rapidinho aqui o almoço. Meu marido tá vindo de serviço. E esse macarrão é super rápido, né? 5 minutinhos na pressão. Então eu vou continuar aqui. Acabei de colocar aqui na pressão. Agora eu vou esperar aqui pegar a pressão e contar 5 minutinhos. E aí eu mostro pra vocês. Prontinho, gente. Já ficou 5 minutos na pressão. Eu desliguei, ó, como que ficou, gente. Uma delícia. Vai ficar faltando mesmo só o queijo. Porque a gente esqueceu de comprar a mussarela. Mas ficou uma delícia. Almoçamos. Eu tava até deitada ali com as crianças. Pra ver se eles tiraram a sobrinha deles. Mas até agora eles não querem dormir. Meu lado já voltou pro serviço. E, gente, comemos. Tava uma delícia o macarrão. Se faltou mesmo a mussarela. Mas a gente esqueceu de pegar na compra, né? Que a gente fez essa semana. A gente pegou as coisas, mas esquecemos o queijo. Mas, enfim, tava muito bom. E agora eu vou lavar a loucinha aqui do almoço, né? Que sujou. Eu nem vou mostrar pra vocês. Porque eu já mostrei pra vocês lavando louça, né? Pra não ficar uma coisinha enjoativa. Eu vou... Meu celular tá acabando a bateria já. Então, enquanto eu vou lavando a louça. Eu vou colocar ele aqui pra carregar um pouquinho. E depois eu venho falar mais com vocês, tá bom? Lavei, gente, a louça aqui, ó. Acabei de lavar. E é isso, gente. Estão só brincando. Estou mais brigando, né? Do que brincando. Gente, acho que eu nunca cheguei a falar pra vocês aqui no canal. Eu acho que não. É só lá no Instagram. Mas, é... Hoje eu nem levei a Cat na escola, né? De manhã. Porque ela tava com a crise dela de asma. Porque ela... Pra quem não sabe, ela tem asma. A gente descobriu... Eu acho que... Não sei. Acho que vai fazer um ano e pouco por aí. Né? Que ela pegou... Teve uma época que ela pegou uma tosse. Um resfriado com uma tosse. E essa tosse... A gente passou mais de mês com essa tosse. E a gente levando no médico. Dando medicamento. Sabe? E... Essa foi a principal. Que demorou mais de mês pra ela sarar dessa tosse. Quando sarou... Não passava 15 dias. Ela começava com essa tosse de novo. Sabe? Então, ela ficava pouco tempo bem. E começava... A gente só parecia aquela tosse mal curada. E... Dava muito remédio. E ia pra médico. Sabe? Voltava. E... O médico falou que era assim mesmo. Que a tosse demorava pra passar. Mas a gente sabia que não era normal. Porque nunca aconteceu isso com ela. E... Foi que até a gente teve que... Numa das crises dela. Que a gente foi de noite. Né? Assim... De madrugada até pro... Pro hospital. Né? No médico. Pra fazer inalação nela. Lá com aerolim e tal. E... Em duas consultas. A gente foi várias. Em duas consultas. As médicas disse... Olhou ela e disse que ela tava com crise de asma. Porque... Ela começa com uma tosse... Em seguida. Assim. Sabe? E... Ela não tem assim tempo pra respirar. Então... Por ela tossir muito. Ela fica com aquela falta de ar. Aquela coisa. Sabe? É muito ruim ver ela daquele jeito. Mas... Ela... A gente até perguntou, né? Se tinha algum exame. Pra ver se realmente era... É... Esse problema que ela tinha. Se era asma. Eles disseram que não tinha exame pra fazer. Porque... Detectar asma era clínico mesmo. Ali analisando e tal. Mas a gente queria ter certeza, né? Eles falaram que não tinha jeito. Mas a gente conseguiu... É... Uma consulta. Com uma médica. Não é aqui da nossa cidade. É uma cidade aqui próxima. Que é a especialista do pulmão mesmo. A gente foi nela. Passou na consulta. E já na primeira consulta examinou ela. E já fez o exame, gente. E detectou sim que ela tinha asma. E... Ali ela passou um tratamento pra ela. Com bombinha todos os dias. Um remédio também. E essa bombinha que ela usa assim. Pra caso de crises mesmo. Então foi um tratamento muito bom, gente. Depois que ela iniciou o tratamento. Ela nunca mais... Teve essa crise de tão ruim que ela ficava. Às vezes meiaçava dar assim uma tossinha nela. Mas a gente já dava outra bombinha pra ela. Mas já melhorava. E... Nunca mais tivemos aqueles episódios que ela tinha no início. Antes da gente descobrir. Aí descobrimos, né? Que ela tinha... A médica ela viu que deu mesmo a asma. Passou ao tratamento. Aí ela pediu, né? Pra gente fazer um exame. Né? De sangue. Onde ela coletava vários vidrinhos de sangue dela. Pra ver qual tipo de... O que que atacava a asma nela. Se era poeira. Se era cachorro. Gato. Ácaro. Enfim. Tinha vários tipos lá de... Que podia ser. E fez. Gente, não deu nada. Não deu alergia com nada disso daí. E... Ela falou pra gente continuar observando. Continuar o tratamento. E a gente continuou. E a gente percebeu. Começou a notar que ela começa com essa crise. Toda vez que ela pega resfriado. Então não é uma... Uma asma assim que ataca com... Alguma coisa. Com poeira. Ou contato com o dado. Com o cachorro. É quando ela pega resfriado. Ela começa com essa tosse. Só que como ela tá fazendo esse tratamento. Tá sendo bem mais fácil de controlar. Porque... É só começa aquelas tosse lá. A gente faz o... Dá o remédio pra ela. E logo passa. Essa semana atrasada. O Kevin começou a ficar ruizinho da garganta. A gente já começou com medicamento de garganta pra ele. Porque ele começou com febre e tudo. Aí depois melhorou a garganta. E veio resfriadinho nele. Aí começamos a usar medicamento pra ele. E logo já... Ela já começou com esse resfriado. E aí... Ontem. Na segunda-feira. Foi que ela tava assim... Que ela tossiu um pouco mais, né? Porque... No domingo ela tava mais tossia assim bem de vez em quando. Aí ontem. Ela começou a tossir bastante. Assim na parte da tarde. Aí a gente faz a bombinha nela. E passa um tempo. Aí ela melhora. Aí ontem. A gente fez, né? Deu o medicamento pra ela novamente. Aí hoje de novo. Ela ia até pra escola. Aí eu comecei a trocar ela. Acordei ela. Ela tava bem. Ontem ela começou a dar uma astucida. A gente deu o remédio pra ela. E dormiu. Acabou. Aí ela tava bem. Foi só eu acordar ela de manhã pra trocar. Aí ela começou. Aí eu falei. Ah, acho melhor nem levar você na escola hoje. Vamos esperar, né? Dar essa melhorada. Terminar logo essa gripe. Pra acabar com essa tosse. Dei o remédio pra ela. E não passou muito tempo. Alguns minutinhos ela já passou. Aí ela voltou a dormir de novo. Que eu resolvi não levar ela pra escola. E acabei até pegando no sono. Foi que eu acordei. Era nove e pouco da manhã. Pra poder organizar aqui em casa. Mas ela tá bem, gente. Ela continuou fazendo o tratamento dela. E ela tosse mais agora bem. De vez em quando. E aí eu tô dando medicamento, né? Pra eles. Ainda tô dando o de gripe. Porque eles ainda não estão 100%. Mas já tá bem melhor, graças a Deus. E é isso, gente. Organizei tudo lá como eu falei pra vocês. Agora eu vou descansar um pouquinho aqui. Depois a gente vai subir um pouquinho na minha mãe. E, gente, tô com umas coisinhas aqui. Eu tô com um projeto aqui na cabeça. De mudar o meu banheiro. Eu comentei com vocês lá no Instagram. Quem me acompanha sabe. Que eu tô querendo deixar meu banheiro todo rosa. E aí eu vou decorar. Já fazia um bom tempo, gente. Que eu queria fazer isso aqui. Só que toda vez que eu pegava dinheiro. Eu ia lá e comprava outra coisa, sabe? Era coisa pras crianças. Às vezes coisa nem precisava. Mas comprava as crianças. Alguma outra coisa aqui pra casa. E, sabe? Não segui em frente com isso que eu sempre quis fazer. Que era decorar assim. Do jeitinho que eu quero aqui em casa. Então, resolvi agora começar a fazer isso. E aí eu tô comprando as coisinhas aos poucos, né? Porque não tem como comprar tudo de uma vez, gente. Porque, por mais que eu tô comprando na internet. Mas é tudo muito caro, né? Você tem dinheiro. Tem que ter dinheiro. E... O bom na internet é que dá pra comprar do jeitinho que você quer. Da cor que você quer. Porque aqui na cidade, além de ser mais caro que é da internet. Você não acha do jeitinho que você quer. Então, gente. Comecei a comprar as coisinhas. Tá aqui até aqui no cantinho, ó. Que chegou ontem. Tá? Umas coisas aqui eu não vou mostrar ainda mais. Mas eu vou abrir um vídeo específico pra vocês assim que chegar tudo. Porque tem coisas ainda que vão chegar. E faltam, acho que, três coisinhas pra mim que ainda falta eu comprar. Mas aí, comprando e chegando tudo certinho. Eu vou mostrar pra vocês aí todas as coisinhas que eu comprei pra decorar o meu banheiro de rosa. E... É... Vou mostrar também eu decorando o dia que eu for fazer essa mudança. Tudo certinho. Tô super ansiosa, gente. Mas... É... Vai sendo aos poucos. Vai ser devagar. Depois eu quero fazer esse mesmo processo com os outros cômodos. Mas primeiro dei início no banheiro. Depois quero vir aqui pro quarto, sabe? Mudar tudo. Né? Coxa. Pôr umas decoração. E... Depois aqui do quarto, quero fazer também lá na cozinha. Aqui da cozinha, acho que é um dos lugares que mais vai demorar pra mim finalizar. Porque é onde que vai mais coisa, né, gente? Vai tapete, vai cortina, toalha de mesa. Enfim, vai tapoer, vai várias coisinhas, sabe? Que a gente tem que comprar. Então, a cozinha acho que vai ser um lugar que mais eu vou gastar. Então, vou fazendo assim tudo aos poucos mesmo. Comprando bem conforme eu consigo e juntando tudo pra poder ir mudando mais. E depois, por último, a sala e assim vai, gente. Mas, Denise, agora eu quero fazer isso com o meu banheiro. E eu vou mostrar tudo pra vocês, tá, gente? Então, eu vou descansar aqui um pouquinho. Depois eu vou lá na minha mãe com as crianças um pouco. E vou... Eu acho que vou finalizar o vídeo por aqui, gente. Nem sei quanto que tá de novo esse vídeo. Mas eu vou encerrar porque... Além de não ter uma coisa assim interessante pra estar mostrando pra vocês mais. Eu quero já editar esse vídeo pra liberar pra vocês hoje ainda. Porque eu tô sem vídeo. Então, se eu demorar muito pra encerrar, depois vai dar muito trabalho pra me editar. Não vou conseguir editar e vai atrasar pra me enviar pra vocês. Tá? Mas eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado, tá bom? Do pouquinho aí da minha manhã. Deixa like pra mim. Se você é novo, se inscreve. Tá me ajudando aqui no canal. Segue lá no Instagram se você ainda não me segue lá. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti